Bom dia pessoal, tudo bem? Pessoal, vim pra apresentar pra vocês essa Kombi do meu amigo Jean, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, vulgo Xampu. Não me pergunte por que Xampu, que eu já não sei. Galera, esse carro veio andando de lá pra cá com o motor a ar, 1600. Desliga o motor que nós instalamos nesse carro, galera. Estalamos o RJ25, VUHC, aproximadamente 160 cavalos. Fizemos um câmbio com o Coroipia 831. O câmbio todo alongado, ficou bem legal. O carro é embreagem Ceramic Power, lá do meu amigo Peterson. Escapamento lá da Tarumã, escapamentos. O carro ficou top, galera. Ficou bom pra caramba. Primeira volta que eu dei nesse carro, tem até um vídeo aí que quebrou o ponteiro do Velocínio, cara. Mas já arrumei já, viu Jean? Já tá com o painel zerado. Vamos dar uma volta, galera, pra vocês verem como ficou o carro. Só que eu não vou correr muito, galera, senão vai quebrar o ponteiro de novo. Escapamento bem suave, galera. Ficou aquele escapamento barulhento. O câmbio ficou bem legal. Bastante torque, ó. Jean, se você veio de novo pra cá com o motorzinho ar, veio bem, meu? Porque isso aqui, então, você vai chegar um pouco mais rápido. Vai, galera, ó. Tô a 110, 3.000 RPM, meu. Ó, suave. Sem acelerar a subida, ó. Vou pegar uma descidinha aqui agora, ó. Na rodovia, com o falso pano aqui. Ó. Ó o ponteiro. Já tá 140, ó. Cai muito rápido. Galera, é isso aí, ó. Mais um carro finalizado por nós aqui da equipe aqui, o Racing. Queria pedir um favor pra vocês aí, galera. Dá um like pra gente aí, pra dar uma fortalecida no canal. Se inscreve no nosso canal aí, nas redes sociais. Dá uma compartilhada aí. Fica um carro bem legal aí, ó. Nossa amigurinha lá vai gostar bastante. Valeu, galera. Até a próxima aí.